O que é a massa? É uma massa que consiste em primeiro cozinhar e depois vai ao forno. É um bocado diferente das massas normais, não é? Em que só batemos e depois é que vai ao forno. Esta não, primeiro vai ao lume e depois vai ao forno. É uma massa que é muito leve, retira-se a umidade toda e quando vai ao forno ela fica oca por dentro, que é onde nós vamos encher com o creme pasteleiro. Por este motivo, antes de passar a todos os ingredientes, vou já falar dos ovos. Em relação aos ovos, eu tenho aqui 3 ovos, mas a quantidade vai depender dos 3 a 5 ovos. E porquê? Exatamente por causa desta questão da umidade. Como pode, depende da umidade que temos na nossa cozinha, da umidade que vamos conseguir tirar da massa quando ela está ao lume e por isso vamos ter que verificar a consistência para determinar a quantidade de ovos que colocamos na nossa massa. Portanto, vamos precisar de 250 gramas de água, exato, gramas, não me enganei. 140 gramas de farinha, farinha sem fermento, 110 gramas de manteiga, eu estou a utilizar a manteiga sem sal cortada aos cubinhos. Eles dizem uma pitada de açúcar e uma pitada de sal, mas eu pus mais do que uma pitada de açúcar porque nas várias folhas que vi, algumas tinham uma grande quantidade de açúcar, que eu acho que é um bocado demais, outras tinham, porque o creme parceleiro já vai ser doce, não é? Outras tinham só uma pitada, portanto, eu optei por esta quantidade e visto que é a primeira vez que eu estou a fazer em conjunto com vocês, eu vou-vos dizer depois como é que correu. E pronto, basicamente é isto, vamos então passar para o fogão para começarmos a fazer a nossa massa. Ok, neste tachinho vamos então adicionar a água. A manteiga, o sal e o açúcar e vamos mexer e vamos deixar derreter. E assim que estiver a derreter, desligam o lume e eu vou tirar do lume porque como é elétrico, aquilo continua a deitar calor, como podem ver aqui. Mas pronto, basta desligarem o lume e colocam a farinha toda de uma só vez. e mexem fora do lume durante 30 segundos, pronto, até formar uma bola. ok. Assim que tiver formado esta bola, vão ligar normalmente o boom e vamos tentar retirar o máximo de amizade possível. Até formar então a tal bola. Durante uns minutos vamos fazer isto. É nesta face que queremos tirar o máximo de amizade possível a massa. Como podem ver, passados uns minutos já está a nossa sequinha, por isso já podemos retirar tudo. Vamos passar então à parte de incorporar os ovos. Mas primeiro vamos fazer esta parte a mal, porque é que sinceramente eu não agora tentava bater isto uma coisa de boa e preciso fazer aqui. Então, vamos pôr aqui a massa e primeiro vamos bater um bocado até sair todo o vapor que está na massa. Como podem ver, a massa está muito quente e está a sair muito vapor e nós queremos que ela fique mais fria para quando acrescentarmos os ovos. Portanto, os ovos, como já vos disse, vai depender da umidade que a massa tem, da umidade que temos na nossa cozinha, ou seja, da umidade que conseguimos tirar da massa, não é? Que estivemos a fazer no fogo, no fogão, ou da umidade que a nossa cozinha tem. Portanto, vamos ter que ir verificando a consistência. Mas já vamos ver, depois mostro-vos qual é que é a consistência que se pretende. Portanto, vou só deixar isto bater mais um bocadinho e já volto então para adicionarmos os ovos. Vamos agora adicionar os ovos. Não se esqueçam de ver se os ovos estão bons ou não. E vamos adicionando um e mexer até estarem completamente incorporados. Portanto, já sabem, vamos ter que ir conferindo a consistência para ver quando é que já está a consistência boa para adicionar ovos. O primeiro ovo já está incorporado, vamos então adicionar o segundo ovo. A massa parece que se parte, mas depois volta a ficar bem incorporada. Vamos aumentar o volume. A velocidade, peço desculpa. E pronto, vamos deixar então incorporar. Ainda não está bem. A consistência que nós queremos. Por isso, vamos adicionar o terceiro ovo. E parece que já está a ficar. Parece que este vai ser o último ovo. Portanto, bastou três ovos. Então, eu já volto para vos mostrar como é que ficou a consistência. O nosso terceiro ovo está já incorporado. O nosso ovo, a nossa massa, está já pronta. E agora, o próximo passo é então colocar num saco de pastelero, com uma boquilha daquelas assim largas, para pôr então depois no nosso tabuleiro. Como as boquilhas que eu tenho de saco de pastelero são todas muito pequenas, o que eu vou fazer é num saco limpo, vou colocar a pasta e depois abro a pontinha e vai servir como um saco de pastelero. Vamos então encher o saco para depois passar ao resto. O meu saco de pastelero está já cheio com a massa, vou então cortar a ponta do saco e começar a colocar a massa no tabuleiro. Ok, se calhar com o saco de pastelero fica mais bonito, tenho certeza que os boas vão ficar muito mais bonitos, mas... E talvez não tão grandes, mas pronto, foram estes. Vamos então pôr agora no forno a 205 graus durante 40 minutos. Esqueci-me de referir que, como podem ver eles estão assim meio brilhantes, agora já não podem ver, não é? Isso é porque bati um ovo com duas colheres de sopa de leite e barrei por cima, tal como se faz para a massa folhada e esses pastéis que costumam ir ao forno. Eu esqueci-me de filmar e de vos dizer essa parte, mas pronto, também não é uma parte muito difícil. Enquanto os eclairs estão no forno, vamos então começar a fazer o nosso crème légère. Para isso vamos precisar de 500 ml de leite, meia vagem de baunilha, que vamos cortar ao meio, vamos abrir em termos de comprimento, raspar as sementes e depois colocar tudo com o leite a ferver. Precisamos também de 4 gemas de ovos, precisamos de 75 gramas de açúcar, 100 ml de natas frescas e 2 colheres de sopa de farinha maisena e 2 colheres de sopa de farinha da normal, portanto eu estou a utilizar sem fermento. Vamos então começar. Num tacho, vamos então juntar o leite e a baunilha. A baunilha vamos cortar em comprimento, portanto abri-la todo o comprimento. e vamos raspar para dentro do leite as sementes que estão lá dentro. Vamos então raspar as sementes da baunilha e juntar ao leite. E juntamos também as lavagens. E vamos levar ao lume até ferver. Assim que o leite começar a ferver, apagamos o lume e vamos colocar a tampa para que o leite ganhe este sabor da baunilha durante 15 minutos. Entretanto os eclairs estão já prontos e vamos deixá-los com a porta aberta para que eles sequem. Mas com o forno desligado, eu só liguei agora para vocês verem com luz. Vamos pôr numa taça as gemas, juntamente com o açúcar e vamos mexer até ficar um amarelo pálido. Vamos juntar a farinha e a farinha mais uma e vamos mexer até combinar. Vamos agora temperar os ovos. Antes disso, retiramos as nossas lavagens da baunilha. Estou de encontrar. Aqui. E vamos colocar um pouco deste leite na mistura dos ovos. E vamos mexer bem, rapidamente, mas sem entornar. E isto chama-se temperar os ovos porque se deitássemos os ovos diretamente para ali ia cozer os ovos. Assim podemos aproximar a temperatura dos ovos à temperatura que está no nosso leite. E depois já podemos juntar tudo. Vamos então juntar a mistura dos ovos. E vamos mexer constantemente. Digamos um bom agora. Um médio, não muito alto. E vamos mexer constantemente para isto não empoderar. Isto foi no forno. Vamos mexer e quando chegar a ebulição, portanto quando começar a ferver, vamos mexer durante mais 3 minutos. Vamos mexer constantemente. O creme já está. Ou melhor, aquela parte do creme que estivemos a fazer ao lume, já está da mistura. E vamos agora acabar o creme. Portanto, vamos bater os nossos 100 ml de natas até formarem uns picos firmes. Estou a bater à mão, podem bater na máquina. e depois vamos incorporar no creme. E depois vamos incorporar no creme. Já está. Vamos então agora adicionar o nosso creme ligeiro. Tiramos então o nosso creme do frigorífico. E vamos então destapá-lo, mexê-lo. Aquele agora está rejinho. E vamos adicionar as natas batidas. Vamos adicionar como quando envolvemos as claras num bolo. Ok? Ou seja, de verdade, e sem bater demasiado, para que não percam esta textura cremosa. Portanto, de lado e vamos, dobramos. Mexemos sempre do fundo e dobramos, ok? Até estar tudo incorporado. Deve ser por causa da adição das natas que se chama creme ligeiro. E não creme de pastelero. Pronto, já está. Então agora vamos colocar no frigorífico até estarmos prontos para colocar dentro dos nossos eclairs. Como podem ver, alguns dos meus eclairs ficaram baixíssimos. Um bocadinho queimados. Mas, vamos ver o que é que isto dá. Ok, para a última parte o que vamos fazer é pegar neste bico de pastelero. Não devia ser este, devia ser aquele redondo, mas, sinceramente, é indiferente. Vamos fazer o mesmo processo, há bocado. Eu cheguei a uma conclusão. É que, com o saco de pastelero, acho que eles vão ficar mais altos. Porquê? Ou então sou eu que não soube pôr bem, fiz um grande buraco, porque devia ter feito mais fininhos e mais altos, em vez de mais largos. Mas, enfim. É aprender. É experimentar. Ok. Então, aqui vamos colocar o creme de pastelero. Eu continuo a dizer creme de pastelero. Não é. Mas, pronto. Não faz mal nenhum. Vou pôr aos poucos. Para não estragar nada. Pronto. Temos o nosso saco já cheio. O que vamos fazer é abrir buracos no nosso... Se calhar, por exemplo, abrimos com uma ferramenta desta, ou esta, por exemplo. E vamos colocar o nosso saco de pastelero numa das pontas. E vamos encher até ver que o creme está dos dois lados já. Depois, vamos só fazer assim. E virando. E vamos fazer este processo a todos. Isto aqui já tem um buraquinho. Os eclairs já estão cheios. Mesmo aqui estes mais pertinhos. E vamos agora fazer o glacé de chocolate. Para o glacé de chocolate vamos precisar de 60 gramas de chocolate com duas colheres de sopa de natas. Vamos precisar de uma colher de sopa de mel. No blog da Dulce Delight, ela utiliza mel do color. Mas eu penso que não haverá diferença, visto que o sabor não difere muito. E eu não tinha do mais claro em casa. E duas colheres de sopa de água. Vamos começar então por colocar o chocolate e as natas no microondas. Não derreter totalmente. Ficar com uns bocadinhos sólidos. Deixá-lo estar um bocadinho e depois misturar. Até ficar bem envolvido e bem lisinho a mistura. Desta mistura vamos então adicionar uma colher de sopa de mel. E o mel vai fazer com que a mistura fique brilhante. E duas colheres de sopa de água. E vamos misturar. Pronto. E já está o nosso gocadinho de chocolate. Vamos então pegar agora nos nossos eclairs. e molhá-los totalmente na nossa cobertura de chocolate. E cá estão os nossos eclairs. Já prontinhos para servir. Espero que tenham gostado muito desta receita. Eu acho que vou custar muito de aprovar. Até já! Tchau! 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 Tchau!